Olá, amigos do Portal Pai Querer. Hoje nós vamos tratar de um dos temas que mais levam o INSS à justiça, a ser um réu em processos na justiça, que é o tema do auxílio-doença, da perícia médica. O INSS hoje é o maior responsável por ser réu na justiça, o maior réu do país é o INSS. E dentro dos processos que o INSS responde, a maior parte da estatística é sobre problemas com perícia médica, aquela pessoa que não está se sentindo em condição de trabalhar e tem a perícia negada no INSS. Então, esse é um problema realmente muito comum. Uma das dificuldades que a gente observa é que muita gente tem um tratamento médico sendo feito pelo SUS e demora para conseguir um exame, uma consulta. Então, muitas vezes aquele trabalhador realmente não está em condição de exercer a sua atividade. O problema é que ele não consegue muitas vezes a prova disso, ele não consegue um bom exame médico, um bom atestado médico. Mas, de qualquer maneira, qual é o remédio para quando eu vou ao INSS e tenho a perícia negada? Eu posso entrar com uma ação judicial. Ir para a justiça, porque então o juiz vai nomear um perito médico, que não é do INSS, um médico isento, que vai então me avaliar e ele vai ser especialista na minha área, naquela enfermidade que eu estou sofrendo. Diferente do INSS, que os peritos podem atuar em qualquer área. Na justiça vai ser um especialista. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente quando a gente fala de problema psiquiátrico, que é um problema que não dá em exame nenhum. Então, não sendo especialista, a dificuldade de entender o problema daquele trabalhador é muito maior. Então, o remédio que existe hoje, se o INSS, às vezes por uma ou até várias vezes, nega a perícia médica para o trabalhador, a alternativa é ir para a justiça. Mas, claro, sempre temos que estar munidos de bons documentos, porque o processo é sempre baseado muito nas provas que a gente apresentar.